A Astrobot é o próximo título que está para sair, está bem próximo de sair, exclusivo do Playstation E a Sony me chamou para ir até o escritório deles lá, testar por um tempinho o jogo E comentar um pouquinho das minhas impressões que, no geral, são bem interessantes, cara Esse jogo é bem promissor, mas a gente vai falar de algumas coisinhas também aqui Então hoje vai nada, não se esqueça de deixar aqui o seu likezão, se inscreve aí no canal E vamos comentar sobre o Astrobot Bem, o Astrobot é um jogo que foi um dos que mais chamou a atenção quando ele apareceu lá no evento da Sony Por ser um jogo extremamente, aparentar ser extremamente divertido Um jogo de plataforma, com esse foco em um jogo mais diversão, todas as idades, família, criatividade, etc Esse daqui é o foco do Astrobot, parecido com o Astro Playroom lá, que vem junto com o Playstation 5 E ele tem uma versão de VR que eu particularmente também nunca joguei Mas aqui é um jogo com a experiência completa, com o tamanho de um jogo completo Diferente do Playroom, que era um pouquinho mais enxugado e tal O jogo foi feito para ser lançado como um jogo mesmo, com preço, enfim A gente vai comentar sobre o preço, inclusive, depois Mas como é que funciona o jogo? Bem, o jogo é dividido em universos Você tem umas 6 galáxias Que eu não sei se para o final aparece alguma outra, mas são 6 galáxias E dentro dessas galáxias você tem tipo, entre aspas, planetas, né? Áreas que você vai acessar, né? E são as fases do jogo, basicamente Isso me lembra ali um estilo em Crash, né? Que você tem uns mundos e dentro dos mundos tem as fases Depois você passa aquele mundo, você vai para o próximo e por aí vai, né? Aqui ele segue nessa mesma medida aí E aí você pode ir nessas fases, né? Eu tinha algumas fases liberadas para testar em apenas um universo E ali você entra nas fases e você passa por elas E assim como jogos de plataforma Esse jogo aqui ele tem aqueles coletáveis, né? Que são tipo as estrelas do Mario aqui, parafraseando, né? Só que são os bonequinhos, os botzinhos que você pega Tem os botzinhos que você pega que são botzinhos normais Outros são com visuais de alguns jogos do Playstation Tem outros mais importantes, tipo um botzinho do Kratos e do Atreus ali Que é focado numa missão que a gente tem no game Que inclusive tem uma missão ali que ela é inspirada no God of War Só que eu não podia usar ela, não podia entrar nela Mas ela é um martelão ali, né? Do Mjolnir e tal E essas fases a gente vai andando, né? Coletando esses bichinhos e vai passando pela fase até chegar no final E a gente tem esses bichinhos para coletar E a gente também tem ali umas pecinhas de quebra-cabeça para coletar Que são os coletáveis do jogo Existem 300 coletáveis desses bichinhos para a gente pegar Claro que não é necessário 300 para você terminar o jogo Mas acredito que para platinar a gente vai precisar pegar os 300 E aí, como que funciona o game, né? A gameplay Cara, a gameplay ela funciona de formas diferentes, né? Porque cada fase tem uma gimmick diferentezinha, assim Então, por exemplo, tem uma fase que eu entrei lá Que você pega um poder de inflar o personagem Então ele infla E inflando ele consegue, tipo, flutuar no ar Isso te permite acessar, acessar alguns segredos Mas fora isso, a gente pode andar, pular com o personagem Dar uma planadinha, utilizando o jato dele Para quem jogou o ar do Playroom ali Já manja alguns dos movimentos do personagem Pode atacar os inimigos A gente só tem uma vida só Então quando a gente toma um golpe, a gente volta no checkpoint Infinitas vezes, mas a gente volta no checkpoint E é isso que funciona E o legal é isso do jogo, tá? Que cada fase tem coisa nova, criativa Relacionada àquela fase Eu não sei se eles vão manter esse ritmo até o final Mas se manter, vai ser maravilhoso Vai ser estilo Mario Wonder Que Mario Wonder, quase toda fase, tinha uma gimmick Tinha uma coisa nova Aqui é a mesma coisa, né? Tinha esse do inflado E aí tinha uma outra que eu ganhava, tipo, uns punhos De... Parecia um gomo gomo no do Luffy Que eu atacava com uns punhos Isso servia para eu poder me lançar como se fosse um stilingue Ou atacar alguns inimigos, né? E aí, essa mecânica Tinha um chefe no final, que era um polvo E eu utilizava essas mecânicas para derrotar o polvo, inclusive Trocando soco com ele, maravilhoso, né? E aí, tem várias outras gimmicks Outras formulazinhas de você passar Que você vai utilizar E que ela vai ser característica daquela fase Tinha uma que eu pegava o imã E juntava todos os imãzinhos ali, né? Com todos os ferros com aquele imã E lançava aquilo para poder ativar algumas coisas da fase Então, isso é muito legal Porque parece que toda fase É uma mecânica totalmente nova E eu gosto de jogos que apresentam sempre novidade para a gente Quase até o final, às vezes, né? David the Diver faz isso, enfim Isso é muito legal em jogos Acho que é uma característica muito boa em jogos É sempre tentar apresentar uma novidade legal e útil Até o último momento possível E eu citei aqui um pouquinho o Mario Wonder Porque isso me lembra Porque o Mario Wonder Ele também tem umas fasezinhas Que são marcadas de uma forma diferente Porque elas são as fases difíceis E são as fases de plataformas extremamente difíceis E o Astro Bot Não fica atrás nesse quesito Porque ele também tem essas frases hard Que são hard mesmo, cara Elas são o nível Dark Souls da parada E como a gente vai ter um easter egg de Bloodborne lá Ele poderia aparecer nessas fases Acho que ia combinar super ali Tá? Mas tem fases que são tipo os botões do controle do Playstation Se eu não me engano Eu fui na fase X e na fase quadrado E elas são fases exclusivamente de plataforma Com apenas um checkpoint Então você tem que chegar no final delas Simplesmente sem morrer Porque um golpe tu volta no início delas E isso fica bem mais difícil Claro que elas não são grandes Do tamanho de uma fase comum Mas ainda assim elas são grandes o suficiente Pra te deixar suando frio Em alguns momentos Falar meu Deus Eu tô chegando no final E você vai no final e você morre É horrível E elas também tem mecânicas diferentes Uma eu tinha que passar por alguns obstáculos Enquanto o chão caía Uma outra eu utilizava uma espécie de ampola Que parava o tempo Isso porque tinha uns objetos se movendo muito rápido Eu tinha que tacar a ampola E pular nesses objetos Antes que eles voltassem a se mover novamente E tudo isso em seções de plataformas Às vezes um tanto precisas Isso porque a gente tava no primeiro mundinho ali Eu acredito que a gente vai ter seções de plataformas Mega difíceis nisso aqui O lado bom talvez É que elas são opcionais Até onde eu vi aqui Você não vai ser obrigado a fazê-las Você pode fazer uma ou outra Mas você não precisa ficar preso e travado nelas Você pode ir pro jogo normal Depois se você quiser Mas elas são seções extremamente difíceis De enfrentar E por último a gente tem aqui Muitos easter eggs de Playstation Então só jogando aqui Eu vi o personagemzinho do Journey Que uma das fases A gente tem que seguir ele Pra resgatar ele Tendo Acho que é Papa the Rapper Se não me engano esse nome Tem o Kratos E temos os que a gente já viu Vai ter Bloodborne Tem um monte de easter eggs Esses easter eggs Eles fazem parte só de easter eggs mesmo São uns bonequinhos com visuais Mas eu acho que tem fase tematizada Assim como eu falei da do Kratos Que eu não podia entrar Eu acho que ela é uma fase tematizada do God of War Então a gente também vai ter Fases nesse estilo Focada nessa temática de jogos Do Playstation também No geral Minhas impressões foram muito positivas A gameplay é boa É fluida Apresenta muita novidade Cada fase aparenta ser uma coisa muito diferente Elas são criativas Elas são divertidas Elas são bonitas Elas são únicas Em relação a muitas outras A luta de chefe Que eu pude enfrentar Também achei bem divertida Cara o Astro Bot é um jogo bem promissor Mantendo esse ritmo De apresentar novidades E mecânicas criativas E diferentes Em quase toda a fase Eu acho que vai fazer Ele ser um ótimo jogo Que vai chamar muita atenção Que é jogo família Pra você se divertir E jogar E você ficar com aquela sensação Putz cara Que joguinho bacana Eu acho que talvez O único ponto Que eu poderia falar Do Astro Bot Até o que eu joguei aqui É justamente o preço dele Tudo bem que ele não está No preço de 70 dólares Que são dos jogos novos Ele está um pouco abaixo De 60 Mas eu acho que poderia ser Uns 50 dólares Vai É um jogo mais simples Em teoria Embora ele seja muito criativo Ele é um jogo Que já roda numa base Que já foi criada Ali do Astro Playroom É um jogo mais familia Mais casual Ele poderia talvez Vim mais barato Sim eu acho que ele vai ser Um jogo que vai ter qualidade Vai ter duração De um AAA Mas assim Na camaradagem Poderia né Seria legal Eu acho que Traria mais brilho Pro jogo Na minha opinião Mas qualquer jogo Pra mim que fosse mais barato Traria mais brilho Mas eu acho Que o preço dele Poderia ser um pouco Mais camarada Mas sim cara Mesmo se você não for Pegar o Astrobot agora Pode ser um jogo Pra você ficar no radar Observando Porque eu acho Que ele vai ser Um jogo promissor Eu acho que ele vai ser Um jogo bacana né Mas vamos esperar A versão final aí Mas é isso Obrigado Playstation Pelo convite aí Do jogo Se a gente tiver oportunidade A gente também vai fazer Nossa review aí Apontando os pontos positivos E negativos Do game geral Grande beijo Grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau 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 Tchau